O Especial está pronto! Isso deve deixar o Gladiator feliz. Não me humilha. Eu estou nessa daqui. Vocês viram isso? Vocês viram o que eu fiz? Não abra isso, lugar fechado. Cuidado, isso explode. Ataque Supremo pronto para uso. Não se preocupe, eu não vou a lugar nenhum. Boa tentativa. O Especial está de volta. Não se preocupe, eu não vou a lugar nenhum. Boa noite a todos. Espero que valha a pena. Chegando ao destino, senhor, a casa de Albert Hemhock está logo à frente. Antes da noite... . . . Estou pronto para ajudá-lo. Senta sardinha quanto peixe. Temos que tirá-los daqui antes de prosseguir. Mande-nos de volta para o procedente. Gostou da vista? Peguei. Cuidado, isso explode. É pra estourar a boca do balão. Melhor se segurar nisso. Estarei por perto se precisarem de mim. Quem quer um gostinho do meu escudo? Junte alto! Por um segundo, achei que íamos perder. Você acabou de ser chutado. Branca! Junte alto! Ataque especial. Pronto para a ação. Deixe essas aberrações comigo. É isso que eu chamo de trabalho em equipe. Ainda bem que nadaram até aqui o mais rápido que conseguiram. Estamos com problemas. Quais as novidades, Aquaman? As leituras energéticas da força de aceleração que apontavam para o farol começaram a explodir no radar. Com leituras tão altas assim, tem que ser o Flash. E o que quer que esteja deixando elas altas assim, não deve ser nada bom. Melhor acabarmos com isso o quanto antes. Tentaram bater na porta e pedir educadamente? Não é hora para piadas, Batman. É claro que eu já tentei isso. Venham ver o que eu encontrei. Vamos. Encontrei uma entrada escondida debaixo d'água, mas acho que consigo fazer alguma coisa em relação a isso. Marés, atendam ao rei de Atlântida. Isso, eu consegui. Uau, bom trabalho, cara. Beleza, pessoal. Entrem lá e encontrem o Flash. Boa sorte, Chemi. Se precisarem de mim, é só me ligar. Mais portais. E ótimo. Por acaso a gente só... É, atravessa. Por que não, né? Ciborg, faz ideia de onde estamos? Tão longe, mas ainda vejo vocês. Investiguem e vejam o que conseguem encontrar. Quais as chances do Flash estar só sentadinho numa cadeira esperando a gente? O Flash sentadinho? Sem chance. Fala? Fala… Fala… Fala.. Fala… 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 Fala … A CIDADE NO BRASIL 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 Taque especial recarregado e preparado. Pode ser útil. Cuidado, isso explode. Tenha uma presença explosiva. Tenha uma presença explosiva. Tô cansado de andar e planar. Não deixe isso entrar nos seus olhos, ou em qualquer outro lugar na verdade. Melhor se segurar nisso. Cuidado, isso explode. O especial tá de volta. Tenha uma presença explosiva. Ainda bem que vieram me deter. Era pra eu rastrear os outros velocistas pro Starro. É. O Starro com certeza não precisa de mais de um. Ciborgue, leve ela pra um lugar seguro. Hora da festa. Não sei o que eu vou. Eu não vou a lugar nenhum. Não abra isso, lugar fechado. Deixem o Batman em paz. Chute alto! Você acabou de ser chutado pro Grande Alente. Parece que alguém esqueceu isso. Por um segundo achei que íamos perder. Ataque especial. Pronto pra ação. Não deixe isso entrar nos seus olhos, ou em qualquer outro lugar na verdade. Vamos acabar com isso. Superman, acaba com eles por mim. Eu vou apostar tudo. Você pode assumir daqui, Mulher Maravilha. Em todo isso. Você acabou de ser chutado pro Grande Alente. Chute alto! Deixa essas aberrações comigo. Ataque especial recarregado e preparado. Peguem eles, rapazes. Isso pode ser útil. Não deixe isso entrar nos seus olhos, ou em qualquer outro lugar na verdade. Preciso de você aqui, Mulher Maravilha. Não! Batman, eu tenho alguns amigos de peixes pra você conhecer. Peguei. Não é uma corrida. Estarei por perto se precisarem de mim. Ataque especial. Pronto. Cuidado. Isso explode. Melhor se segurar nisso. Alguém mais sentindo como se estivesse lavando roupa? Lavando roupa? Tipo, enxago e repita? Essa foi boa. Temos o glamouroso trabalho de limpar as manchas do mal. Um monstro de cada vez. Vocês viram isso? Vocês viram o que eu fiz? Vocês viram isso? Vocês viram o que eu fiz? Mulher Maravilha, você dá conta do resto, tá? Mantenham eles ocupados pra mim. Eu vou apostar tudo. Você pode assumir daqui, Mulher Maravilha. O especial tá pronto. Tô tão orgulhosa de nós. O Star ordenou que eu tentasse quebrar as partículas de táquions coletadas da força de aceleração do Flash. Não teria sido nada legal. Ainda bem que conseguimos evitar a destruição iminente do tecido do espaço-tempo. Victor, leva ele pra um lugar seguro. Cuidado. Isso explode. Não se preocupe. Eu não vou a lugar nenhum. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Não. Chegamos tarde demais. O Starro já tomou a energia do Flash e está usando a própria força de aceleração como arma. É, tenha piedade. Essa arma é poderosa demais pra qualquer um. Precisamos destruí-la. Arriscado demais. Vamos ter que levá-la pra ver se nós conseguimos usá-la direito. Vamos. Estamos trancados. Temos que achar uma outra saída. Esperem. Olhem. Legal. Assustador e definitivamente não deveria existir, mas... Legal. Se este dispositivo abre as portas, aposto que toda esta instalação é abastecida pela força de aceleração. Eu também. E falando em portas, devemos investigar todas as portas trancadas pelas quais passamos. Agora que podemos abri-las, talvez encontremos alguma coisa. Vejo que encontraram outra das minhas inovações. Que pena que chegaram tarde. Não tenho mais uso pra ela. Essa arma é patética se comparada ao que eu tenho agora. Eu fico com a missão. O especial está pronto! Por que você não come os pretzels? Recupera essa energia. O especial está pronto. Por que você não come os pretzels? Recupera essa energia. Peguei. Meu. Inemigo derrotado. Apetrejos nunca são demais. Está certo, qual é o plano? Precisamos tirar ele de alguma maneira, mas ele está rápido demais. Espera. É isso. Rápido. Temos que usar um portal para tirar ele dali. É a única maneira de pegarmos ele. Precisamos usar o console ali para criar um portal localizado no meio do acelerador e tirar ele de lá. Victor, veja se consegue conectar o computador ao portal mais próximo, para podermos ter alguma ideia de onde ele vai parar. É para Jade. Prontinho. Saca só. O Flash foi parar bem perto, mas vocês vão ter que encontrar uma maneira de chegar até ele. Boa sorte, time. Vão lá pegar o nosso cara. Pronto para outra. Continuem. Melhor se segurar. Desistam. É tarde demais para me deter. Meu plano está quase completo. Eu vou apostar tudo. 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 O inimigo, derrubar. Estas são águas, três amigas. Não fica assim, Batman. Fico feliz em ajudar. Vocês viram isso? Vocês viram o que eu fiz? Vocês viram isso? Vocês viram o que eu fiz? Deve ser pra mim. Eu exagerei? Parece que eu exagerei um pouco. Podem esperar. A minha obra prima está à frente. E vocês virão o soco do meu clã brilhante. Cara, eu adoro fazer isso. Isso sim, é aquecimento. Legal. Melhor de três? Super. Eu não sou pago pra dizer isso, a propósito. Aquele cara era bem fraquinho, né? Aquele cara era bem fraquinho, né? Parece que estamos sem saída. Veja. Essa arma deve ser a base da tecnologia de teletransporte da força de aceleração. O estarro disse. Mais um item pro Superman. Exagerei? Parece que eu exagerei um pouco. Eu fico com isso. Eu sei que isso não foi nada verdade. Na verdade, estou até com peso na consciência. O oceano está pronto para dar uma pena. Vencemos! Você tentou o seu melhor. Isso pode ser índio. Melhor se segurar nisso. Peguei. Sorte grande. Meu... Não se encontra tesouros assim todo dia. Meu... Não se encontra. Não se encontra. Tempo que ver com! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Isso pode ser útil. Sedora, Batman. Tchau, tchau. Isso pode ser útil. Não, pequenino. Não, pequenino. Não, pequenino. Não, pequenino. A CIDADE NO BRASIL 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 Tiramos a sorte grande! Um golpe de sorte? Sem dúvida, mas o tempo para salvarmos o mundo está acabando. Adoraria testar isso aí em algum lugar divertido Vamos ter tempo pra isso depois Quando todos estivermos fora daqui e longe do período Ela está certa É hora de parar a corrida do Flash Pronto pra outra Continuem Melhor se segurar nisso Não deixe isso entrar nos seus olhos Ou em qualquer outro lugar, na verdade Isso pode ser útil Peguei Peguei Apentecostes nunca são demais Peguei Peguei Isso pode ser útil Peguei 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mal posso esperar para fazer umas melhorias com isto. A CIDADE NO BRASIL Melhor se segurar nisso. Isso pode ser útil. A CIDADE NO BRASIL Eu queria falar com o seu chefe. A CIDADE NO BRASIL Hum, isso é melhor que café. Mais um item para o Superman. A CIDADE NO BRASIL 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 Parece que o Flash está logo à frente. Pegaram tudo o que precisavam nessa área? Vamos! Olha ele aí. Mas ainda está com aquela estrela do mar horrível na cara. Vamos tirar isso dele e levar ele para longe daqui. Ah, não tão rápido. Estamos chegando à melhor parte. Ligando a justiça. Eu devo dizer, aspirante a sushi, adorei o que você fez com o lugar. Uma verdadeira pedra no sapato dos otários da justiça. Silêncio. Opa, 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 opa. Relaxa aí, camarada. Eu vou te colocar de castigo no aquário, por falar assim comigo. Não tenho tempo para os seus absurdos. Outra pessoa vai ter que divertir vocês. Boa sorte para impedirem a velocidade da luz. Caramba, liga dos perdedores. Espero que saibam se curar da peixização do ligeirinho ali. É covardia ficar evitando confronto, está ruim? Você sabe que vamos deter você. Me deter? Vão ter que me pegar primeiro. Ei, volta aqui. Ainda não acabei. Ele pode ter a velocidade do Belly, mas não tem o coração. Então vamos lutar com todo o nosso coração. Hora do combate. Batman tem um bocadinho dos peixes para você conhecer. Não imaginava que eu tivesse um drone dirigido. Um especial está pronto. Cuidado, isso explode. Superman, acaba por mais por mim. Nada está longe demais do Superman. Você tentou o seu melhor. Deve ser um explosivo. Obrigado. Ataque especial recarregado e preparado. Ataque especial. Estreia a cabeça. Estreia a cabeça. Batman, cuida disso. Não se preocupe. Eu não vou a lugar nenhum. Viemos, vimos e detonamos. Vamos pegar o Flash e sair voando daqui. Então, o Flash ainda está inconsciente, então voar talvez não... Como vamos sair daqui? Tem um computador ali. Deve controlar algum portal. Vai saber para onde vamos ser jogados dessa vez. Acabei de ver um portal abrindo em Happy Harbor. Deve ser a deixa para irem para casa. Obrigada, Victor. Vamos sair. Espera. Harry! Ah, cara! Foi tudo um sonho? Não é justo. Tinha feito o dogão perfeito. Ah, preciso sair daqui. Estou morrendo de fome. Preciso do dogão do Harry para ontem. Vai para o portal, Flash. E eu te pego quando você atravessar. Você é que manda, chefe. O mesmo vale para vocês, time. Voltem quando estiverem prontos. Bem-vindo à tela de carregamento. Você vai passar a maior parte do seu tempo aqui. É bom ver todos vocês na superfície novamente. Voltem para casa quando puderem e estudaremos o que fazer a seguir. Tenham uma presença explosiva. Estarão por perto se precisarem de mim. O especial está de volta. Superman, acaba com eles por mim. Mais um item para o Superman. Valeu por salvar minha pele, gente. É bom estar fora daquela esteira improvisada e do que parecia um gif infinito. Gif? Não, gif. Cara, minha mente é rápida demais para o Starro ler. Então ele colocou a mesma coisa para ficar repetindo. Para de enrolar, Allen. Tá, enfim. Fico feliz de estar de volta no controle do meu cérebro. Mas odeio que o Starro tenha conseguido tirar o que queria de mim. Tudo bem, Flash. O Lanterna Verde e eu já passamos por isso. Estamos felizes só de ter você de volta. Pode apostar. Estou de volta e pronto para a ação. Aí, não deixem de me chamar quando estiverem com problemas para eu compensar toda a treta dos portais. Mas deve ter mais alguma coisa que eu possa fazer. Já sei. Peraí. Tá, então. Eu encontrei o Starro. Isso deve valer uns pontos a meu favor, né? Seu cérebro ainda está meio perturbado por bater naquela parede ou você realmente achou o Starro? Não, é sério. Acabei de procurar em toda a Happy Harbor e encontrei ele. Poderia apostar toda a fortuna do Batman nisso. Por que está todo mundo apostando o meu dinheiro hoje? Bom, alguém tem que bancar. E dinheiro não falta para você. Bom, eu confio na informação do Flash sem precisar do dinheiro do Batman. É, eu também. Para onde vamos, então? O Starro está aprontando alguma coisa no sistema de escoamento. De todos os lugares desse lindo planeta das deusas, os vilões sempre escolhem os mais nojentos. Quem não ama um bom e velho esgoto? Peguem seus calçados mais encardidos e vamos nessa. Ciborgue, pode marcar as coordenadas do esgoto no nosso mapa? Já está marcado. Beleza, time. Vamos dar descarga no Starro. Aí, pessoal. Tenho boas notícias. Consegui falar com vários cidadãos sobre o que está acontecendo. Parece que a Maré finalmente está voltando a ficar a nosso favor. Está todo mundo pronto para ver a gente... A Liga da Justiça salvar o dia. Não. Você é um membro da Liga, com certeza. Me perdoe por ser um idiota, Snapper. Não foi legal. Ah, cara. Está tranquilo. Eu entendo. É que... Eu estava me cobrando demais depois que o Mixes Pitley que tirou o meu título. Mas eu espero que entendam o que eu disse quando eu falei que a gente não era tão diferente. Nem todos os heróis nascem assim. É, eles são construídos, assim como políticos. Você vai ser um excelente prefeito, Snapper. Sabe como eu sei disso? Porque você é o Batman. Porque você é um membro da Liga da Justiça. Foi, é e será para sempre. Tá. Agora vão e chutem os traseiros escamosas. Boa sorte. Quanto antes formos, mais cedo vamos embora. Vamos acabar logo com isso.